Isso daqui é extremamente confidencial. Se você for ver, eu tinha até gravação em podcast de eu falando que era um sonho tocar no Rock in Rio. Eu achava sempre uma coisa muito distante, em qualquer ocasião. E finalmente a gente está realizando esse sonho, que é incrível. Eu queria trazer várias coisas de referência de rock, eu queria trazer referência do MTG, mas também queria trazer um pouco de música de amigos meus, de DJs que eu me inspiro aqui do próprio Brasil. E como eu sempre também gosto de um set mais pra cima e agitado e que faz a galera pular, além das versões originais, a gente também está preparando remix e tudo mais. E aí esse daqui é um exemplo de uma que eu já estou tocando, até da Quem Não Quer Sou Eu, mas com certeza vai estar no set do Rock in Rio. E aqui, por exemplo, tem vários preparativos, como um show no Rock in Rio muito importante, muito cravado. A gente tem as opções das músicas, do setlist que a gente tem pra poder fazer o DJ set de verdade, mas aqui a gente já vai até testando no programa como que ficaria as transições, como que ficaria a vibe de uma música pra outra. Então aqui, cada pontinho desse, desses daqui, são uma música que a gente vai tocar, enfim. Às vezes na hora muda tudo, eu falo, putz, não tá legal, vou mudar tudo aqui agora. E eu queria também levar bastante essa coisa do MTG, do rock, do festival. E eu criei aqui, por exemplo, uma ligando rock com funk de BH, com MTG, e colocando várias referências também de rock, enfim. Então aqui tem várias referências legais. Tem a guitarra do Sunshine of Your Love. Então aqui. Aqui é o vocalzinho do Ozzy. Esse Danitz com Lara Lara é do Raimund, né? Caraca, eu quero ver o Oco. Enfim. E vai ter mais surpresa ao vivo também, que vai ser legal com essa música também.